Olá, seja bem-vindos a mais um vídeo do Excel Easy e hoje eu vou te apresentar mais um projeto desenvolvido pela nossa equipe que é a planilha gerador de apostas para loteria. Então ela é uma planilha muito intuitiva e para que você possa estar criando apostas nas principais loterias do país. Vamos ver como que ela funciona. Então aqui logo que você abrir a planilha você vai ter um menu onde você vai poder escolher qual loteria você quer jogar. Nós temos aqui a opção da Mega Sena, da Loto Fácil, Foto Mania, Kina e Timi Mania. Então aqui a gente vai escolher qual que a gente quer. Vamos escolher aqui a Mega Sena para demonstrar. Então aqui basicamente é só clicar no botão gerar números, que ele vai gerar aleatoriamente os números para sorteios, de acordo com a regra do jogo. Aqui no caso a gente vai selecionar 6 números a partir de 1 a 60. Então aqui você escolhe o número que você deseja. Então aqui logo à direita você vai ter um menu onde você pode acessar as demais loterias. Vamos para a próxima aqui. Aqui também na Loto Fácil, do mesmo modo, você seleciona o botão gerar números e ele vai estar gerando um sorteio para você. Aqui na mesma coisa, na Loto Mania ele vai estar selecionando os 50 números para você fazer a sua aposta. E na Timi Mania você tem a opção de selecionar os números e sortear um time também. Então ela é uma planilha bem intuitiva, foi desenvolvida justamente para facilitar na hora de gerar as suas apostas, para que você não precise ficar pensando em números para que você possa fazer as suas apostas. E aí você simplesmente clica no botão, então ele gera para você uma aposta. Lembrando que essa planilha vai estar disponível lá na nossa loja, o link vai estar na descrição do vídeo. E nós temos também uma versão gratuita com apenas o módulo da Loto Fácil. Então o link vai estar na descrição do vídeo também para que você possa estar baixando e fazendo o teste. Ela é a versão apenas da Loto Fácil para que você possa baixar e testar. E aí se você tiver interesse, você pode estar adquirindo uma versão completa com as demais loterias. Então esse foi mais um vídeo, se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal no YouTube e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho com planilhas, dicas de Excel, VBA, entre outros. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!